O que me passou agora fez parte de oito anos da gestão com duas secretarias, secretaria de trabalho e a de educação. Passaram os oito anos trabalhando, agora está dizendo que a gestão é ruim. Olha, eu sou morador da Jurema, onde ele mora? No Tabapuá, ele não mora na Jurema. Tabapuá é calcaia. Os dois vereadores, os dois vereadores que apoiou, que poderia estar do outro candidato, nenhum está com ele. Por quê? Por quê? Porque é que todos correram para lá, porque vocês estaldaram a água que estava lá limpa, vocês estaldaram. Como vocês estaldaram a prefeitura de Calcaia, o gestor de Calcaia, os oito anos, mamando. E aí o prefeito era bom, agora não é mais ruim, agora é ruim. A Jurema vota em Jurema, Sebastião é da Jurema e pede o voto para a Jurema. Jurema pode fazer alguma coisa. Eles não são da Jurema. E eles estão pedindo voto da Jurema, por quê? Que não vota na Jurema. Peça para o Calcaia não votar no seu candidato, no outro candidato, por quê que o senhor não pede? Aí o senhor não é nem da Jurema, o senhor não mora na Jurema, não passa na Jurema alguma vez. E tcham! É! Eu só quero dizer uma coisa só. Sebastião devia ter comprovado, Sebastião. Você não pode dizer isso para todos os vereadores, não. Você tem que provar, o cara que estava comendo. Se o Sebastião tiver comendo, coma sozinho, que eu nunca comi. Quero dizer uma coisa a vocês. Eu sou o único vereador dessa casa que fiz parte de greve e educação, o meu irmão sendo secretário, defendi a gente de saúde, fiz uma postura uns sete anos e meio. Agora você tem uma postura impoerente, porque você vem pautando tal, 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 tal e agora acusa os outros. Se você está comendo, Sebastião, não, se você está comendo, coma porque você está se sentindo bem. Mas eu volto a dizer o seguinte, se você está comendo, pode comer. Se você, não, se você não comia, se você não vinha comer e começar a comer, mas então coma. Não, coma você. Eu quero dizer o seguinte, que a minha postura, se você está comendo, coma, mas eu não como. Só digo uma coisa a vocês. A minha postura continua sendo essa, doutor. Encerrar a discussão. Abre para o vereador Carlinhos. Não vota. Agora, a minha postura continua sendo essa, doutor, você continua votando e eu vou votar. A palavra aqui, gostaria dos dois vereadores aqui. Se gostar, a palavra para quem está com o vereador doutor Carlinhos, para terminar aqui os apartes. Eu gostaria. Que é isso, Sebastião? Que é isso? Há dois meses atrás, Sebastião? Há dois meses atrás, Sebastião, há três meses atrás, tu não suportava o Eduardo, Sebastião. Isso a gente sabe, Sebastião. Que é isso? Pra que é isso? Ninguém está pedindo para não votar, não. Não suportava. Eu tinha pena do Eduardo aqui, tu não suportava. Não suportava o Eduardo. Você tinha mais como o Eduardo ia falar aqui e agora punindo desse jeito. O Eduardo é uma pessoa boa. Nós temos que botar ordem aqui na casa, é uma falta de vergonha o que está acontecendo aqui, certo? Nós temos que ter coerência, certo? Se os vereadores estão trabalhando para voltar essa casa, tem que ter respeito pela cadeira que estão fazendo. Isso é uma falta de vergonha. Quantas pessoas que estão aqui, quantas pessoas que estão nos assistindo. Eu gostaria de pedir silêncio aqui aos vereadores. Silêncio. Só um minuto, doutor Carlinhos. E respeitar. Só um minuto, vereador doutor Carlinhos. Pedir aqui os vereadores para respeitar não só a população que está aqui assistindo, que está assistindo aí pela internet, e respeitar também a presidência. Porque por vários momentos eu pedi aqui, toquei o sinal, e a presidência aqui dessa casa tem que ser respeitada. Eu sei que sou uma mulher, mas eu também mereço respeito. Eu tenho a prerrogativa de presidente. Então, quando eu tocar essa sineta aqui, eu quero que quem esteja falando pare. Tá bom? Então, muito obrigada aí. Porque nós temos que ter respeito. Quem quiser votar para essa casa, quem estiver trabalhando para a eleição, tem que ter respeito por onde está, por essa cadeira que é muito difícil a gente conquistar e é muito difícil também estar aqui. Então, vamos respeitar.